Olá pessoal Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu, professor Juvenal Amorim, para passar para vocês algumas dicas sobre o uso do Drive para o trabalho com documentos compartilhados. Como alguns já sabem, o Drive é um sistema de armazenamento em nuvem, onde os arquivos são colocados para serem editados online. Quando você tem esse arquivo, você pode baixá-lo, você pode editar, sem precisar necessariamente usar programas do seu computador. Na própria internet, lá no Google, permite você editar vários tipos de arquivos. O que nós vamos fazer hoje é, principalmente, trabalhar e editar arquivos que foram compartilhados. Aqui, nós temos o botão de acessos, meu Drive, computadores. Então, vamos ver quais foram os arquivos compartilhados. Eu clico em compartilhados comigo, e aí aparecem todos os arquivos que foram compartilhados. Observe que já ficam tudo organizado aqui, de acordo com a data de último acesso. O arquivo que nós vamos estar, hoje, aprendendo a editar de forma mais segura, vai ser aquele arquivo de acompanhamento do estudo remoto, que é feito quinzenalmente e enviado para a Secretaria de Educação. E aqui, o arquivo está por aqui também. Tem aqui vários arquivos com título acompanhamento, né? Tem aqui geografia maio. Mas o arquivo que nos interessa é o acompanhamento remoto. A gente vai digitar aqui a palavra-chave para achar mais rápido. Fazendo a pesquisa. E nós vamos visualizar o arquivo do acompanhamento remoto, no caso do Vespertin. Tá certo? Então, nós vamos clicar aqui. Você clicando, vai abrir o arquivo. Você, no caso, eu recebi a permissão de editar, né? Não foi só visualizar. Então, eu posso clicar, fazer qualquer alteração e ir salvando automaticamente no sistema. Então, aqui tem as turmas, né? Do turno Vespertin. Aí você observa que nós temos aqui dados preenchidos e que podem ser alterados de acordo com o que acontecer na turma. Tá certo? São várias turmas que aparecem aqui. Observem que a turma que eu vou, de forma assim, analisar, que eu fiquei responsável pela edição, é a turma de EJA. Está aqui embaixo, ó. EJA, oitavo e nono ano B. Eu clico. Aguardo o momento que vai abrir essa parte da planilha, onde as alterações vão ser feitas. Observe que nós temos aqui, é o oitavo ano B. Aqui tem os alunos que estão no acompanhamento virtual, né? Temos aqui quem pega material na escola. No caso aqui, parece que ninguém pega material na escola. Então, é zero. E tem aqueles casos, né? Sem acompanhamento, que é o que tem que fazer a busca ativa. E aqui tem a legenda, né? Aluno sem acesso à internet, aqui colocou outros, porque não é nenhuma das outras alternativas aqui. As observações adicionais é quando a pessoa precisa registrar algo, né? Por exemplo, não realiza atividade, não tem assinada frequência, não tem participado. Então, é só observações para a gente ter um controle melhor sobre o perfil do aluno. Mas, para preencher isso aqui, é preciso a gente olhar alguns outros arquivos, que estão lá também no Drive. A gente vai ter que abrir, ficar olhando e analisando os casos. Um desses arquivos é a frequência. Nesse caso aqui dessa turma, o professor responsável, ele disponibilizou o link da frequência no grupo do WhatsApp. E os alunos, de segunda a sexta-feira, assinam ou registram essa participação. E ele já fez até o relatório e mandou para mim aqui. No caso aqui, eu vou digitar a palavra frequência e vai aparecer a frequência da turma do mês. Porque é um link só que se utiliza para todos os dias de aula do mês e depois gera um relatório. No relatório aparece o número do aluno, quantas vezes ele assinou na frequência. A partir disso, dá para ter uma noção mais ou menos se o aluno frequenta ou não frequenta. Voltando aqui, eu vou corrigir. Vou colocar aqui geografia, porque no arquivo tem a palavra geografia. Para eu abrir esse arquivo e dar uma olhadinha e preenchendo online. Aqui, acompanhamento remoto, vespertino, oitavo ano B. Então, eu vou abrir esse arquivo também para ter uma segurança do que esse aluno, como é que ele está. Vai aparecer, gente. O professor já enviou para mim, porque o trabalho é de parceria mesmo. E ele já organizou no Excel essa frequência para saber como é que o aluno está. Observe que ele tem esse cuidado de, pelos dias de aula dele, saber como é que está a participação do aluno. De 1 a 15 de maio, por exemplo. Temos aqui um relatório. É uma forma também de ver o registro. Mas eu tenho também um outro arquivo importante, que é a frequência de maio da escola. Onde nós lançamos a presença do aluno. Para a gente checar os dados, que eu acho que fica até mais prático. Frequência maio. Observe que esses documentos são todos compartilhados. Eu digitei errado aqui, mas vai aparecer alguma coisa de maio. Aqui, maio. Essa frequência é um arquivo que a escola tem para justamente lançarmos como é que está a frequência do aluno no mês de maio. A partir do que a gente consegue coletar no grupo do WhatsApp ou observar a participação do aluno no envio das atividades. Estão observando aqui que, por exemplo, já foi preenchida que é a frequência do mês de maio completa. Então, a partir daqui dá para saber se o aluno está realmente participativo, pelo menos em relação à frequência. No caso do professor aqui, desse arquivo dele, ele leva em conta também, não é só a frequência não, mas também sabendo que durante a aula dele, na aula dele, como é que foi essa participação. Mas vamos seguir essa frequência de maio, porque ela dá uma visão melhor, mais ampla, para o relatório ser mais fidedigno possível à realidade que nós estamos fazendo. Tá certo? E aí eu estou com o oitavo ano B, e eu vou ver aqui se tem um preenchimento. É só clicar aqui para chegarmos ao oitavo ou nono ano B. E observar que essa frequência aqui é colocada frequência, o ponto de acordo com o que o aluno assinou lá no relatório. E aí nós vamos observar isso. Estamos aqui no sexto ano, e vamos para a turma do oitavo. Pronto. Nós vamos para o oitavo e ano B, que é o que nos interessa aqui. Basta clicar aqui embaixo que vai aparecer a planilha do oitavo e nono ano B. Observe que uma parte dela está preenchida. Existem algumas observações em vermelho de alguma coisa do aluno. Pode ser que o aluno realmente não tenha frequentado. Tem aqui apenas uma semana preenchida, mas dá para ter um perfil, mais ou menos, para colocar no relatório. Olha só. Esse Alan, pelo que nós estamos vendo aqui, nessa semana aqui, ele não registrou presença no relatório. Então, vamos lá ver como é que está o Alan. Ele está no grupo? Sim. Se ele está no grupo, ok. Então, o Alan está no grupo. Só que aqui tem uma observação, não realiza atividades. Então, além de não realizar atividade, ele também não está assinando a frequência. E pode colocar a observação, não assina a frequência. Ou não tem acessado o link de frequência, para ter um cuidado maior com ele. Mas, pelo que está visto aqui, ele está no grupo. Vamos prosseguir. É só olhar aqui direitinho com calma, para a gente ter uma noção desse aluno. Alice, já o aluno Alice, Ana Cláudia e Breno, esses três alunos estão assinando a frequência, estão frequentes. Ou seja, durante o período que tem o momento de aula, eles estão tendo esse cuidado de estarem frequentes. Então, só tem uma observação em relação a Alice, que não realiza atividade. Então, o professor identificou que é uma aluna que não está cumprindo a atividade. Mas, se ela passa a cumprir, é só você selecionar aqui e apagar o relatório. Breno também não realiza. Temos aqui dois alunos, Caio e Kaique. Eu vou me ater a esses alunos que estão sem acompanhamento, para ver o que diz lá a frequência. Nessa frequência de maio, do primeiro maio, está dizendo que Caio, esse Caio e Kaique, os dois, eles não estão frequentando realmente, não estão assinando. E, por questões de identificação, para fazer a busca ativa, a gente muda a cor do texto, coloca vermelho. Isso para chamar a atenção, porque o aluno não está, como a gente está percebendo, frequentando, como deveria, está assinando a frequência. Pronto. Destacamos. Então, Bruna, Caio e Kaique. Outros, Jonatas. Os dois Jonatas também não estão. Vamos ver se não tem acompanhamento mesmo. Então, os dois Jonatas, e realmente, está aqui confirmando. Aluno não encontrado, sem contato. Aqui tem que fazer a busca ativa. Aí, o pessoal da secretaria, vai ver uma maneira de buscar esse aluno, porque o telefone não responde, não tem contato. Outro aqui. Saiu do grupo assim que foi adicionado. Aí, é um caso de ligar de novo, o responsável. Está aqui uma observação, ligar. Então, não está sendo acompanhado. E, realmente, conforme a frequência, está acontecendo isso. Vamos ver aqui. Temos aqui, Raiane e Roniele. Raiane e Raissa. Vamos ver lá na frequência de mais, se tem alguma observação. Tem, sim. Realmente, não estão assinando a frequência. Raiane e Raissa. Roniele também não. Então, são casos de alunos que precisa-se ter esse cuidado maior, porque podem se tornar alunos desistentes. Então, Roniele também. Aqui, eu posso fazer até uma alteração, porque ele deixou de assinar a frequência. Agora, lembrando que ele está no grupo, então, por isso que a gente não pode tirar. Esses aqui, de azul, são alunos que nem pegam material na escola e também não estão com acompanhamento. Então, ele está no grupo, mas não está assinando a frequência. É um caso de entrar em contato para ver o que está acontecendo. Se é problema com a internet ou se realmente não está querendo mesmo. É todo um processo, né, gente? Temos aqui também Samy e Simone, que também estão com muitas faltas. Vamos ver lá o que diz o relatório. Se realmente Samy e Simone... Olha, Samy e Simone, segundo a que não realizam atividade, mas estão no grupo. Então, é um caso de estar pegando no pé, porque não está registrando a presença nessa primeira semana, pelo menos. E temos aqui Vanessa, né? Vanessa também é um caso. Só que Vanessa, pelo que eu entendi, ela está no grupo. Então, essas pessoas aqui, acompanhamento virtual, são aqueles que estão no grupo do WhatsApp, que recebem os materiais. Quem é o material impresso pela escola é aqueles que vão buscar o material impresso porque estão com a internet. Sem acompanhamento é aquele caso grave, né? Que é o aluno que nem o telefone responde, já entrou em contato e não sabe para onde está. É um futuro caso de aluno que poderá ser aluno desistente. A chamada evasão escolar. Vocês estão percebendo, gente, que para preencher esse relatório é importante que a gente tenha esse cuidado, né? De ficar acompanhando relatório dos colegas ou o link da frequência. Nós temos aqui também, gente, deixa eu colocar aqui oitavo ano B, porque tem uma frequência que é geral do mês, que dá para perceber como é que está a frequência do aluno no geral. Que é uma outra forma da gente analisar. Deixa eu ver se aparece aqui. Só para vocês verem como é que dá para a gente ter uma noção de como o aluno está. Está vendo aqui, olha? Por exemplo, nós temos aqui frequência... Vamos supor o mês de abril, né? Vamos abrir aqui. Esse relatório é importante porque aparece o nome do aluno quantas vezes ele registrou a sua presença na frequência. E aí fica mais fácil de identificar. E tem até a data que o aluno frequentou. Olha só. Aparece a Adriele uma, duas vezes. Então, duas vezes na quinzena ou na semana ela assinou. Já a Alessandra assinou uma, duas, três... Na verdade, aqui é a quinzena mesmo, viu? Então, a Alessandra está com a frequência boa. Não precisa nem contar. A gente tem essa percepção. Já a Adriele, não. Só apenas duas vezes na quinzena ela conseguiu assinar a frequência. Alexandre, nós temos aqui, observamos. Você pode contar os dias, se quiser. Ou por visualização, que é mais rápido. A frequência dele está boa. Então, nas duas quinzenas ele teve uma frequência boa. Quer dizer, assinou o link de frequência. Breno, né? Breno também tem uma frequência quase regular. Só teve um dia ou dois dias que ele tenha faltado. Ou esquecido de assinar a frequência. Temos aqui Daniel. Observe que Daniel também tem uma frequência boa na quinzena. Então, esse relatório de quinzena, sim, da frequência ajuda a gente a ter uma noção. Já a Emily, faltou metade dos dias. Ou seja, não é que faltou. É que não assinou a frequência, né? Por questão lógica. Emily Lohane está tendo uma frequência boa. Então, olhando a parte daqui é que a gente vai também colocando esses... vendo os dados, checando se o aluno está realmente ou não frequentando, né? Porque são relatórios importantes que vão ajudar a gente a fazer com que esse relatório, que essa ficha quinzenal seja o mais possível provado que houve esse acompanhamento por parte dos professores. E quem é responsável na quinzena de preencher tem que levar em conta essas questões, né? para não dar um relatório que seja fictício. Seja o mais próximo da realidade. Tá certo? Espero que eu tenha compreendido, contribuído. A partir do momento que você faz as alterações aqui são salvas ao fechar o arquivo. É muito bom trabalhar com documento compartilhado. Outra coisa, se você quiser colocar aqui uma observação, você pode também ver aqui o histórico das versões. Há duas horas, Andréia mexeu nesse arquivo. Você clicando aqui vai aparecer lateralmente todas as pessoas que têm acesso ao documento e fizeram as alterações. E que tipo de alteração que a pessoa fez? Aí vai aparecer o histórico das versões. Observe que aqui é o 3 de junho, né? Versão atual. Aline e Andréia visitaram. Dia 3 de junho Andréia também visitou. Aí tem aqui ver o original. Se quiser ver o original. E vai aparecer Lécio Mendes dia 2 de junho visitou esse arquivo. Primeiro de junho também, né? E aí por aí vai as datas aparecendo quem realmente está acessando o documento e está alimentando essa planilha. Ou retirando algumas informações que já mudaram. É interessante isso aqui, né? Porque você clicando você pede qual é a versão e aí aparece lateralmente como é que foi a modificação. Tá certo? Observe que Andréia aqui já colocou Lourdes Maria Pereira estava o nome da professora Lourdes, né? Vamos ver se Lécio tinha o nome Lourdes se tinha ou não tinha a versão. Continua, né? Vamos ver aqui a partir na Et se houve uma alteração do nome da professora também mantém. Aline Vocês estão observando que vai ter na alteração. Olha, se você clicar aqui você vai observar pode passear pela planilha para descobrir alterações que estão acontecendo. Tá certo? E por último a versão foi essa aqui. onde aparecem as alterações. Eu também visitei o professor Juvenal Amorim no dia 21 de maio essa planilha. Aqui aparece se você clicar no nome espera só um pouquinho que vai aparecer. Então, né? Essa data aqui 21 de maio, né? As pessoas Diana, Marinalva, professor Juvenal Amorim visitaram nesse dia. Se quiser restaurar essa versão pode restaurar. Se não quiser claro que não vou restaurar porque já está que aqui é um dado que não está tão atualizado. Isso aqui é uma forma segura de quando alguém faz alguma besteira você pode pedir para restaurar a versão para aquela versão que clicou anterior ao que a pessoa mexeu e fez errado. Então, gente, é muito interessante trabalhar com planilhas, né? E a gente tem essa noção da importância de estar assim usando a tecnologia a nosso favor. E estamos aí, gente, juntos para vencer esse desafio. Qualquer dúvida vocês procurem, perguntem ao fechar o arquivo as alterações que você fizer é salvo. A não ser se você não for autorizado a fazer a alteração. E aqui voltei de novo no meu drive. Um abraço e espero que vocês tenham aprendido muito.